Câmara de Vereadores de Itajaí começou a fazer a carteira de identidade. Antes, o serviço era feito apenas no posto da Polícia Científica. Inclusive, eu estive lá fazendo reportagem aquela vez, falando da demora, das dificuldades, da falta de funcionários. Boa tarde, a informação que vai chegando para quem precisa fazer o documento ou renovar a identidade. Acompanhe. Oi, Caleb. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, é mais uma opção para os moradores aqui de Itajaí. Além do agendamento ser feito no shopping da cidade, na Polícia Científica, que tem a sede no local, agora também é possível fazer a carteira de identidade aqui na Câmara de Vereadores, no Balcão da Cidadania. A gente mostra que o agendamento é feito primeiro online, no site da Polícia Científica. E aqui já tem a opção Itajaí Shopping e também Câmara de Vereadores. Lá você faz o agendamento, sempre atualizado ao meio-dia para as vagas do dia seguinte, e isso diariamente. E daí tem essa opção É Melhor, porque antes as pessoas reclamavam da falta de vagas na cidade, porque sempre no shopping havia uma dificuldade por causa do número de funcionários, que era bastante pequeno. Então agora tem mais essa opção. A gente mostra que o local aqui já foi preparado, os funcionários já passaram por um treinamento na semana passada, entre eles mesmos. E agora já tem aí os equipamentos. A gente mostra a câmera para bater foto, também onde se coloca a digital. Também tem aqui uma tapadeira para bater a foto, que vai sair aí para impressão. Então é mais uma opção para os moradores aqui de Itajaí. A gente lembra então que o agendamento continua sendo feito pelo policiacientifica.sc.gov.br barra carteira de identidade. E além disso, também a gente lembra que a carteira tem que ser atualizada a cada 10 anos e vale em alguns lugares para substituir até o passaporte aqui na América do Sul. Se for viajar para a Argentina, por exemplo, pode usar a carteira de identidade. Então é um documento super importante. A primeira via é de graça e o horário de atendimento da Câmara de Vereadores é das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. A gente estava conversando com os funcionários aqui, para o dia de hoje já tem 10 agendamentos, mas isso deve ir aumentando ao longo da semana porque muitas pessoas ainda não sabem dessa novidade que começou nessa semana aqui em Itajaí. Volto com você aí no estúdio.